A 15ª jornada da Liga B-Win, o Marítimo irá deslocar-se até a capital, para defrontar o suporte de Lisboa e Benfica. Em pouco mais de três semanas de trabalho, Vasco Seabra conquistou duas vitórias e um empate, estando sob os holofotes pela evidente melhoria na produção de jogo do Marítimo. O campeonato é muito difícil, é muito competitivo, vai implicar que nós em alguns momentos tínhamos que superar-nos sobre os momentos que temos para trás, por isso esse é um destes momentos em que nós temos que nos voltar a superar para voltarmos a estar num nível mais alto. Por isso, coisas boas que fizemos no último jogo, sim, mas naturalmente temos que trabalhar para sermos melhores já esta semana. A turma verde-rubra é agora uma equipa mais confiante e mais ofensiva, sem medo de encarar qualquer adversário olhos nos olhos, o que não será diferente frente às águias. Sentimos que vamos ser uma equipa capaz de competir, capaz de criar problemas, de naturalmente passar por dificuldades, vamos passar por dificuldades, não há dúvida nenhuma que isso irá acontecer, mas aquilo que queremos é poder olhar para o adversário com vontade de lhe criar dificuldades também. E acreditamos que se olharmos para nós, se tivermos confiança naquilo que nós estamos a fazer e os nossos jogadores estão a demonstrar-nos isso, sentimos que podemos ser uma equipa competitiva e que vai ser capaz de lutar pelo jogo e no final, independentemente daquilo que acontecer e do resultado que acontecer, de nós sentirmos orgulho de que demos tudo. Domingo, pelas 17 horas, Benfica e Marítimo irão medir forças com a arbitragem de António Nobre em pleno Estádio da Luz.